salve salve rapaziada de volta mais um vídeo 4 mil inscritos tô aqui para agradecer todos vocês cada um de vocês que clicou lá no botão vermelho muito obrigado é muito obrigado de coração e eu nunca imaginei que eu fosse chegar a 100 inscritos e existem vários canais aí que tem o Cossiello agora fez 10 milhões de inscritos eu sou um cara tão feliz e tão realizado quanto ele que tem 10 milhões eu tenho 4 mil agora vocês fizeram isso acontecer certo eu fico muito feliz porque porque eu faço vídeo por prazer eu faço vídeo por hobby entendeu então uma coisa que eu faço que eu não tenho muito roteiro eu não tenho nada eu não tenho muita obrigação e muita gente gosta do que eu faço muita gente acha bacana entendeu eu tenho eu percebo muito feedback muito legal e isso me deixa muito feliz isso me faz fazer mais vídeos para vocês tudo bem que os vídeos não são nada fantásticos nem de qualidade nem nada disso mas tem gente que gosta tem gente que acha legal perder lá os seus cinco minutos do tempo de vida e ver um vídeo meu e falar cara gostei muito legal obrigado você deu dicas legais ou foi legal foi agradável ver o seu dia ou ver o seu passeio ou ver o seu carro ou a sua moto ou a dica de moto que você deu ou a dica de carro que você deu entendeu entendeu é muito legal quando eu criei o canal e eu achei que não fosse tá nem 100 inscritos quando o canal bateu 100 inscritos eu não acreditei e demorou é muito para isso acontecer muito mesmo quando cara quando foi fez 100 inscritos eu fiquei cara eu dei pulo de alegria eu falei cara eu não acredito tem 100 pessoas que gostaram do meu vídeo tem 100 pessoas que se inscreveram porque se elas se inscreveram porque elas gostaram de algum vídeo ninguém se inscreve em um canal sem ter gostado de alguma coisa e aí eu falei pô eu consegui consegui que que 100 pessoas tivessem gostar de alguma coisa eu achei isso um marco muito grande e hoje estamos com 4 mil e bota 4 mil pessoas dentro do campo de futebol bota 4 mil pessoas no ginásio é muita gente é muita gente entendeu eu só tenho agradecer só tem agradecer a cada um de vocês e clicou naquele botãozinho vermelho que dá um joinha sabe que faz um comentário eu adoro ver todos os comentários lógico tem muito comentário cara te deixa para baixo tem os caras que por podia pensar três vezes antes de escrever qualquer coisa né eu toda vez que eu vou escrever alguma coisa para alguém eu penso 3 4 vezes antes de escrever entendeu porque porque tem coisa que é desnecessário por tu você falar para os outros você escrever e falar porra tem necessidade de fazer um comentário desse tem não tem não sei né mas enfim eu estou muito feliz estou muito feliz mesmo só tenho a agradecer a cada um de vocês que tem ajudado o canal a crescer certo certo eu não ganho nada do YouTube a minha meta do YouTube a coisa de centavos por mês entendeu é muito pouco entendeu daí sei lá dois dólares mês o de vídeo eu tenho 90 vídeos no canal tá dois dólares por mês não é nada eu nem vi esse dinheiro até hoje não sei nem como é que pega que recebe eu sei que tem que ter cem cem dólares para acumular para você receber eu tô longe disso entendeu eu faço porque eu gosto eu faço que eu tenho prazer eu tenho prazer de fazer os vídeos entendeu eu gosto de carro gosto de moto gosto de skate gosto de tecnologia e o que me dá na tela eu vou e faço entendeu eu tenho um canal também de cozinha que eu amo cozinhar eu tenho um canal de cozinha que é cozinha do Marinho tem seis sete vídeos lá por entretanto eu não tô mais postando por entretanto eu não tô mais postando vídeo lá porque tá muito complicado para gravar cara gravar culinária é muito foda sabe é muito trabalhoso exige tempo exige preparo você tem que manipular as coisas com muita muita muito certinho entendeu tem que estar filmando de diversos ângulos pegando bem as coisas para ficar uma coisa legal entendeu tem que estar bem iluminado enfim parei de fazer muita coisa apesar de eu cozinhar todos os dias eu parei de fazer de filmar receita certo meu outro canal de culinária lá tem 50 inscritos 50 já acho massa tem 50 pessoas lá e eu tenho seis vídeos só assim eu só tô aqui para agradecer para esbanjar essa felicidade que eu tô tá bom então muito obrigado a todos vocês muito obrigado por essa moral continua aí vendo o canal deve mais coisas legais o gol nós estamos hoje vai voltar a rodar eu vou fazer blog do gol agora constantemente e hoje é 11 de novembro e já já vai entrar as férias escolares e o trânsito vai melhorar bastante hoje mesmo eu vim trabalhar com o carro foi super tranquilo para ir estou voltando com o trânsito bem tranquilo também então provavelmente aí vamos fazer agora vários vlogs aí do gol motocicleta estou só com a pcx eu vendi a hornet eu vendi a x360 eu tô só com a pcx e não sei não sei se eu continuo a fazer vlog de moto de moto não sei por enquanto não talvez me dê a louca um dia aí que eu vá trabalhar vai fazer alguma coisa aí e sai aí bote a câmera no capacete faça algumas coisas aí mas por enquanto não certo tô querendo comprar moto nova o dinheiro tá apertado tá eu cansei da pcx cansei da pcx galera cansei pcx excelente motocicleta eu nunca tive uma moto tão pequena quanto essa sempre tive moto de médio porte 600 cilindrada geralmente quatro cilindros bicilindros porém deu o que tinha que dar eu rodei 25 mil quilômetros nela eu tô precisando do motorzinho melhor apesar que ela me atende muito bem de casa para o meu trabalho dá 25 quilômetros ela é muito econômica é média de 38 com um litro porque eu ando ó um capo torcido quando bem forte com ela mas eu devo pegar aí pelo menos uma 250 cilindradas ou vou ver alguma outra coisa que seja um custo benefício interessante entendeu porque realmente tá complicado tá complicado ficar andando só de pcx tá eu tô ficando agoniado eu pensei em algumas coisas de baixo custo o que seria 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 a tenere 250 lander 250 eu já tive uma lander x uma motardezinha de fábrica muito legal recomendo essa motocicleta pensei na ninja 300 ninja 250 eu não gosto achei a motinha muito manca a proposta que ela tem a 300 é bem legal a r3 é maravilhosa porém tá bem cara tá bem salgada e x t660 x t660 das primeiras dá para peneirar uma aí com valor é interessante sabe então estamos vendo algumas coisas aí r6n aqui em brasil também tá uma excelente motocicleta tá baixando bastante preço então vamos ver algumas coisas aí certo quem for de brasília tiver interesse na pcx eu vendo ela certo tá com 22 mil quilômetros eu sou o único dono dela o gol também está anunciado o gol está à venda eu tô precisando vender o gol que eu tô precisando fazer uma jogada aí eu tô precisando do dinheiro do gol o gol tô vendendo ele por 22 mil reais certo é um 2.0 turbo completo ar condicionado direção hidráulica vidro nas quadras banco de contas tudo funcionando perfeitamente se a pessoa tiver interesse pelo carro só pelo carro eu vendo também isso é um gol geração 3 ano 2000 certo completo completo 2.0 carro raro difícil achar esse carro quem tiver interesse dele se quiser comprar ele aspirado eu tiro toda a motorização tiro toda parte do kit turbo e vendo também certo opção de dinheiro para ontem urgente mas é isso então galera muito obrigado aí por todos os inscritos 4 mil pessoas que clicaram no botão vermelho vamos que vamos a vida segue progresso para os nossos progresso para as pessoas de bem progresso para as pessoas que levam para esse mundo as coisas boas que fazem fazem algo mais vai acontecer para que esse nosso mundo seja um mundo melhor mas gostoso de se viver beleza grande abraço para geral então na dieta janeirão como a fortaleza dieta braba perder aquela pança gigante que eu tava fazer os vlogs lá em fortaleza legal canoa quebrada lagoa do cauipe canoa quebrada canoa quebrada morro e o centro e o centro ali para tudo né é um pouco vai ser bem legal então o cláudio marinho travel ok trip viagens aí também estarão agora no canal aí sendo inseridas nesse conteúdo grande abraço obrigado a você obrigado a você essa pessoa maravilhosa e o junto rumo a 5 mil agora e vai ter burnout nunca fiz um burnout vou fazer um burnout para comemorar comemorar os 5 mil inscritos quando tiver 5 mil inscritos eu faço um burnout nunca fiz nunca fiz um burnout valeu